O elenco é Ana Júlia Cigolini, Bárbara Martins, Bianca Moro, Flávia Luisa, Giovanna Cigolini, Giovanna Cristiane Duarte, Jéssica Mariano, Laís Moreto, Letícia Farias, Natália das Chagas Maia, Rafaela Santana e Vitória Elizabeth. Ah, Alice, o sonho é feito de coisas tão maravilhosas. Queria tanto voltar a ser criança. Mas a vida também é feita de coisas reais, Elizabeth. Você sempre querendo ser criança, não sei como consegue ser tão imatura. Calma, Alice. Os nossos sonhos só se tornam realidade quando realmente queremos viver. Eu sei que seu maior sonho é ser uma grande bailarina. Sim, mas quando eu era criança, hoje a realidade é outra. Eu cresci. Pois fique sabendo, mocinha, que para sonhar não existe idade não, viu? Basta querer. Vem comigo, eu te ensino. Mas como? Feche os olhos e tente imaginar tudo que jamais pensou em existir. Então tá bom, só quero ver. Quieta! Vamos lá, viajar no mundo dos sonhos, mundo mágico, onde tudo pode acontecer. Um momento mágico está pra acontecer. Vem comigo, eu te ensino. Vem comigo, eu te ensino. Pra se preferir, socorro E faço a vida ser melhor Vim no seio da floresta Tronto no meio da mata Minha aldeia é uma festa Dia sim, outro também Se eu disser que eu fui doente Não vá duvidar Tá no coração da gente Você pode acreditar Se eu disser que eu sou doente Não vá se assustar Se você sonhar com a gente O mundo vai melhorar O mundo vai melhorar A nossa história é fantástica Muita magia, muita cor Vem o meu futuro nessa fábula E vem comigo aonde for Dependendo a natureza Da destruição dos homens A saúde do planeta Pode estar em nossas mãos Se eu disser que eu fui doente Não vá duvidar Tá no coração da gente Você pode acreditar Se eu disser que eu sou doente Não vá se assustar Se você sonhar com a gente O mundo vai melhorar O mundo vai melhorar O mundo vai melhorar O mundo vai melhorar Se eu disser que eu fui doente Não vá duvidar Tá no coração da gente Você pode acreditar Você pode acreditar Se eu disser que eu sou doente Não vá se assustar Se você sonhar com a gente O mundo vai melhorar O mundo vai melhorar Se eu disser que eu vou Eu amo Se eu deixar E eu dirijo Se eu disser que evangelho Se eu disser que você Se eu disser, mudarife Se eu disser Se eu disser Eu meưỡvimento Se eu disser Se eu disser Sim, sim, sim Música 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 O que é isso?